E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui de volta no GTA IV, vamos fazer um patrulhamento E vamos iniciar por essa área aqui, nós estamos na rodovia parada Vamos iniciar o patrulhamento por essa área Fazer umas abordagens e tal Palio e Candy top Vamos fazer umas Patrulhamento de abordagem aí Deixa eu ligar esse luminoso e tal Uns carrinhos ali atrás Vamos fazer uma abordagem Vamos abordar aquele veículo ali da frente Enquanto nós não recebemos nenhuma ocorrência Nós vamos fazendo esse tipo de serviço Cara, vou abordar esse inferno isso aqui Já tinha jogado uma hora na rede aqui Um inferno que tinha sido produto de robô Ó, esse daqui tá acelerando já Vamos abordar ele aqui Gostou certinho Vamos parar a viatura aqui Vamos parar o trânsito também Deixa eu desligar esse luminoso Pra as portas não ficarem bugando E vamos averiguar aí Estivão já tá aqui na cobertura Bom, uma abordagem de rotina Então vamos informar aí pra ele Pedir habilitação O carro é baixinho, velho Olha Vamos checar aqui direto no sistema Ed Pits O nome do rapaz aí Vamos aguardar aqui pra ver Bom, vale da licença dele, ó É... não tem passagem pela polícia Então... liberado Vamos continuar o descartilhamento Vamos dar o balão ali pela frente Vamos aqui pela frente Damos a volta e entramos E vamos sair lá, ó Vamos naquela área Lá aqui é uma área mais... Mais perigosa Nossa, olha aquele carro prata lá, velho Deixa eu ver aqui da frente Deixa eu atravessar aqui Opa Vamos ver aqui onde deu o QRU Ah não, deu o QTA Tem viaturas mais próximas Cara, não vou ficar parando Esse trânsito não Vou cortar pra cá Semáforo abre e fecha rapidão Aquele carro prata lá Esse cara no parquinho aí Ele está disfarçando e tal Vou aguardar ele Vou aguardar ele aqui Vou deixar assim, né? Que pedem também Que eu dê na hora das abordagens Que eu esteja deixando ligado Vou aguardar os dois, ó O senhor também Vou fazer a abordagem A esse senhor aí Para também Vamos primeiro checar esse daqui Na mãe aqui, ó Essa área aqui também tem uns Uns manos de gangue muito louco, hein? Vamos ver aí Opa, uma arma foi encontrada com esse indivíduo Já vai ser detido Agora eu vou abordar esse daqui, ó Vaza, vaza Vaza pra lá Vai, 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 vai Vai, você também Vaza, 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 vaza Vou ter que mandar evacuar a área Deixa eu apertar caps aqui, ó Evacue a área Vai, vai, vai Os caras não querem evacuar não, velho Acho que estão olhando aí Para ver se a gente vai Ser meio estúpido Os dois caras, vamos checar esse daqui O foco era esses dois Ninguém, ó Agora evacuou a área Saíram fora Tem umas pessoas aí olhando A abordagem, ó Um já tá detido Vamos checar esse Não tava com arma, né? Ó, esse aqui não foi encontrado nada Já vou liberar ele Mandar ele evacuar a área também E esse daqui já vai ser preso Nós vamos conduzir ele Vamos conduzir ele até o O DP Esse daqui já era A casa caiu pra ele Deixa eu soltar ele aqui rapidinho Desligar esse Esse luminoso Pra porta não ficar Não ficar bugando Deixa eu pegar ele aqui Vai, vai Vamos colocar ele aqui na viatura Beleza Tá aí dentro Opa Agora este evento Então, a indivídua aí detida Vamos Conduzi-lo até o DP Aqui em cima Vai, vai, vai Nossa, tá baixo pra mim O volume do jogo Vai, vai, vai Sai Bom, vamos lá Aqui da hora o cara Preso aí, né Lá no Daíolinha Isso daqui é a segunda Palio Que tem assim Uma foi convertida pelo Cross Essa pelo Turugo Vamos colocar O indivíduo aqui atrás Beleza Só aguardar os Os parceiros vim tirar ele aqui E a gente continuar a patrulha Felizmente não mostra, né Tirando do Da viatura Sempre que a viatura Prende Atrás assim Eles nunca Nunca mostram Como tá tirando Bom, vamos lá Vamos continuar Nosso patrulhamento Opa Eu sei que sou indivíduo armado Bora, bora Eita Bora, bora, bora O visual foi perdido aqui, ó A gente já tá bem em cima do local Tava na praia aqui Vamos vir pra esse lado Deixa eu chamar o O águia Lá na frente Lá na frente Já vi Vai, vai, vai Deixa eu dizer Esse ladrão aqui Vai, vai, vai Bora, bora, bora Aqui os caras sempre dão Uma esticada bruta, cara Já vi lá O veículo lá na frente Nossa, entrou pro lado Que é sem saída, velho Entrou na rua Sem saída Nossa, tá atirando Tá atirando Desce, desce Desce, desce Pega, pega, pega Nossa, velho Tô levando tiro Cadê, cadê o veículo Cadê o veículo Os indivíduos Entram aqui, ó Ali Abre o fogo Abre o fogo Vai, vai, vai Vai, pega a viatura Bora, bora, bora Vem, vem, vem Vai, 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 vai Acelera, acelera Nossa, velho Esse cara tava armado Tirou Acertou no meu colete Ali, ó Não sei o que eles querem Com esse carro Vamos abrir fogo também Responder eles Sai, sai, sai Pessoal aí Acertou um dos pneus Não sei como não tem ninguém Aqui atrás do veículo Normalmente eles sempre andam Andam em mais Mais indivíduos Furei o outro pneu Já era, já era, já era Já tá com praticamente Todos os pneus furados Só falta ele se render Se render mesmo Ó, já era, estourou Os dois daqui desse lado O indivíduo que tava Efetorando o disparo Foi alvejado já Tá morto lá dentro, ó Do Do veículo Vai, 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 vai 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 Vai bater Rodei, rodei, rodei ele Vai, vai, abre o fogo Opa, caiu o corpo lá, ó Nossa, morreu, morreu Vai, vai Meu parceiro Acho que acertou O individual Dois armamentos Aqui no chão Vamos ver se os corpos Tá aqui dentro ainda E os corpos Dos dois, ó Foi para a vala Os dois Os dois indivíduos Atiraram aí na equipe De pronto A gente já revidou Um carro da Polícia Científica Aí do IML, né Já era, hein Passar aqui pro Copan Nossa, velho Parece que tem um fugitivo Aqui na área também Vai, vai, vai Aí vamos lá pra vetura Vem, Steve, vem Vamos, vamos, vamos Vai, bora, bora Vai, velho Vai, vamos virando aqui, ó Vamos tentar pegar Acho que eles estão na rodovia Estão lá na frente Ao sentido do aeroporto Vamos pedir o apoio Do Águia Pra gente não perder eles De vista Acho que tem uma saída Aqui, ó Dá pra gente Vai, vai, vai Vai por aqui, ó Eles já estão lá Bem na frente Nossa A equipe estava Ixi, pessoal Acho que vai Crashar o jogo Sempre que aparece Esse, não sei o que 60 Aí o jogo Crash Bom, vamos tentar Perseguir eles Deixa eu ver aqui Mais ou menos Onde que eles estão Nossa, tá muito Na nossa frente Olha onde a gente tá Ah não, isso aqui Nós não vamos pegar não Tá muito longe Porque passaram Pra nossa vetora Eles já estavam Esticando na pista Olha lá Escapou Vou deixar quieto A gente vai averiguar Algum veículo aí Vamos abordar Essa cavalcade Estacionou Beleza Vai lá, Steve Nossa Deixa eu parar o trânsito aqui Esqueci de parar o trânsito Ainda na rodovia Ainda Fiquei com cautela Deixa eu ver a abordagem De rotina aí Habilitação e documento Do veículo Nossa, o carrinho ali Veio a mil E eu tinha mandado Parar o trânsito Aqui na área Bom, vamos checar aqui Já direto no copom Que é mais fácil Pelo rádio Olha os detalhes Da viatura também Eu tô sem o mod De primeira pessoa Mas ela tá muito da hora Vamos ver Vale da licença Uma vez parado E não tem passagem Pela polícia Beleza Já liberei ele aqui Vem, Steve Vambora Fechar o C aí Vem pra cá O cara vai conseguir passar Quer ver só Eita Deixa eu sair dessa marca aqui Deixa eu desmarcar ali também Beleza Vamos lá Continuar na patrulha Apesar que esse carrinho aqui Tá bem velhinho E ela tá andando no gás Vamos checar pra ver se tá tudo certo com ele Passa no rádio aqui também Bom, vamos checar aqui Se tá tudo certo com ela Se não tá Se faltava tá sem habilitação Vamos ver Vamos checar aqui no copom O nome da moça aí é Iris Ogan Vamos aguardar aqui Bom, a licença dela tá válida Já foi parada três vezes E não tem passagens Opa, parece que tem alguém resistindo a prisão aqui no aeroporto Vamos ver aqui Provavelmente que é mais fácil pra nós Vamos dar o balão aqui Sai, sai, sai Dá uma volta aqui Que a gente vai sair já na Eita Parou, parou Aí Vamos lá Liga assim Beleza, vamos lá, vamos lá Me conserta Sai, sai, sai O veículo tá aqui Tá aqui Vamos cortar por aqui Cadê o veículo Aqui, ó Alta velocidade, hein É o in-gold Nossa, só vai tombar A viatura fechou Não conseguiu parar o indivíduo Vai, 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 vai Ó, sir Vai, sir, vai Criaturas aí, ó Nossa, que perseguição, velho Nossa, coitado do cara do inferno Isso ali Nossa, velho O cara tá acordando Tá misturando o trânsito Criaturas tudo atrás Sai, sai Ele freia Ou depois Vai, 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 vai Nossa O cara não para, velho Nossa, tombou Tombeu, tombou Ai, que filho da mão, cara Vai, vai, vai Corta o trânsito Vai Nossa, a Spin chegou aí toda suja Na área do Aeroporto aí Tem bastante viaturas Cadê o veículo Já nem tô vendo mais Só tô vendo viatura Lá na frente Tem cinco viaturas Com a minha Outra, a Spin tá vindo ali atrás Nossa, tombou Agora já era Bateu Nossa, filho O cara não para Eita Meu Deus do céu Esse trânsito Vou cortar por aqui, ó Pegou fogo Contra o F aqui Outra, aí Deixa eu parar o trânsito Não, não Certo Eita, parei o trânsito Agora ferrou Vai morrer todo mundo Agora o povo vai com a área Não, não, o carro não vai explodir não Nossa, explodiu Nossa, cara Nossa, os policial Morreu aí, ó As polícia Chamou uma ambulância Chegou os bombeiros Eita, vai morrer Vai derrubar Sai daí, tio Sai daí Caramba Vai, sai, sai Cadê a ambulância Bombeiro já Já apagou O fogo ali, ó Tem policial vivo aqui ainda Que final de QRU, hein Bom, então vou encerrando o vídeo É isso aí Valeu Falou, abraços Não esquece de deixar aquele like Fui Troll EMS Os civis estão debaixo Esse é o controle Eu preciso de uma equipe médica Para um oficina Em necessário de assistência